Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Me perguntaram aí no canal Como é que eu desenvolvo minha carreira Pra que eu possa estar bem nos tempos de crise O que falta hoje no mercado É uma pessoa que a gente chama a pessoa tipo T E o que é essa pessoa tipo T? É uma pessoa que tem, isso é a parte vertical do T Um profundo conhecimento em uma certa área E a parte horizontal do T É uma habilidade de fazer uma integração 360 Entre as áreas de empresa O meio que envolve empresa Clientes, fornecedores De modo que a empresa possa sempre fazer um fine tune Na missão, visão, valores, processos core Gestão de conhecimento E dessa maneira continuar a sobreviver Assim que o mercado muda Assim que esse meio que envolve a empresa muda É muito difícil de achar essas pessoas no mercado Algumas tem um tom natural Mas outras podem adquirir isso por treinamento Esse é um treinamento que você não acha em todo lugar É um treinamento feito por poucas pessoas Eu faço esse treinamento Eu faço treinamento com empresas Às vezes eu faço esse treinamento com um grupo de pessoas De diversas empresas Para dizer a verdade, já faz alguns anos que eu não faço Eu sempre faço para empresa Eles pegam lá, eu faço para empresa Eu posso fazer esse treinamento no máximo para 20 pessoas Às vezes eles vão lá, eles põem 40 pessoas Eu faço dois treinamentos E para desenvolver essa habilidade tipo T Que normalmente as pessoas são tipo I Que elas só têm uma compreensão muito grande Uma habilidade muito grande Na área que elas são experts Mas elas não têm uma capacidade de integração 360 Então é esse tipo de pessoa que falta no mercado Então se você for planejar a sua carreira Planeja a sua carreira para que você se torne uma pessoa tipo T E a pessoa tipo T Ela tem uma compreensão Ela tem uma habilidade Ela tem uma compreensão através de uma habilidade Do meio que envolve a empresa E do meio da empresa E como eles interagem De uma maneira que ela possa desenvolver O planejamento estratégico Que esteja em sintonia com a dinâmica da empresa E com a dinâmica do meio que envolve a empresa Que a gente chama de micro-environments Que são environments que É como se fossem pequenos planetas e sua gravidade Então você tem que entender um sistema como um todo E para eu explicar a Terra eu tenho que entender o sistema solar Para eu entender o sistema solar Eu tenho que entender a nossa galáxia E aí eu tenho que saber São layers Então essa pessoa é a pessoa tipo T Que tem essa habilidade E não tem isso no mercado Quando os Estados Unidos passou Eu tenho essa habilidade Graças a Deus eu tenho essa habilidade E para mim ela foi natural Eu acho que Enfim Existem algumas características que eu tenho Que me ajudam a ter esse tipo de habilidade Mas ela pode ser conseguida também Através de treinamento Através de leitura de livros Através da prática Você consegue Então quando eu vim para os Estados Unidos Quando deu a crise Em 2008 Que pegou a gente O meu salário aumentou Porque a empresa perdeu a orientação estratégica Porque ela já não estava O meio estava caótico Então um dos meus trabalhos Que eu até Foi desenvolver um ruxo em carne Para a empresa Para que ajudasse a empresa A achar o ponto de referência E começar a se reestruturar Para aquele novo ambiente Que estava cercando a empresa Para aquele novo micro-micro-environment Então Essa minha habilidade Me ajudou muito A sobreviver aqui nos Estados Unidos Quando a crise chegou E é isso que eu recomendo Fala Paulo, por onde eu começo isso? Isso tem na universidade? Não Poucas universidades tem Eu tenho um treinamento Que te ajuda muito a fazer isso Porque foi baseado Nas habilidades que eu tenho Eu fiz um mapeamento E desenvolvi um treinamento Que eu dou para empresas Eu normalmente não dou Esse treinamento Para grupos Para pessoas Eu dou para pessoas Em uma empresa Eu fazia isso antes Mas acabei não fazendo Porque é uma dor de cabeça Você tem que arrumar lugar Para fazer o treinamento É um treinamento de três dias Que você fica Três dias inteiros A gente fica fazendo Business case Trabalhando exemplos É complicado Eu tenho que cuidar Do catering Cuidar de tudo Aí dá indicação de hotel Enfim É uma dor de cabeça A última vez que eu fiz Eu fiz Para pessoas independentes Que não só para uma empresa Faz uns anos E foi Foi em Valência Na Espanha Que eu fiz isso A última vez Depois não fiz mais Uma dor de cabeça Ainda tive intoxicação alimentar Uma hora eu vou contar Essa história Nossa senhora Eu fui no banheiro Eu rezei Para vocês terem uma ideia Agora eu vou morrer Aqui Porque eu estava tendo Vômito E O segundo Sabe O número dois Cara Eu tinha que passar Isso foi no primeiro dia Tinha que passar Três dias Com esses caras Na hora do intervalo Eu fui no banheiro Eu rezei Falei Gente Viu gente Tudo quanto é lugar Da Espanha Falei Como é que eu vou Ficar três dias Com esses caras Ainda Chego no hotel À noite Vou tomar banho Chuto a porta do banheiro Quebro o dedinho Do pé Cara Olha Isso daí Foi Nossa senhora Falei Dancei Cara Olha E o meu assistente Eu quero um business partner Aqui Ele também É aquela coisa Você não tem tempo Pô Vamos comer um sanduíche Tinha uma barraquinha Ali em frente Cara Já vamos comer esse sanduíche Já vamos Já vamos fazer Já vamos preparar a sala Preparar tudo Você não Você não está nem pensando Você quer comer um negócio Bem rápido E eu acho que Alguma coisa que tinha Naquele sanduíche Que nós dividimos até Falei Não vamos perder tempo Depois a gente sai Para jantar à noite A gente fica A gente fica tranquilo Cara Bicho Aquilo Minha noite Virou um upa Olha Passei mal Mas isso aí É uma outra história A gente passa cada um Mas enfim Espero aí Que eu tenha dado Algumas ideias Para vocês Qualquer dúvida aí Informações adicionais Ainda dou risada Dessa história Cara Informações adicionais Vocês escrevam aí Nos comentários E conforme eu posso Ajudar vocês Eu vou ajudando Tá bom Mais uma vez Bom dia Boa tarde Boa noite Tchau 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 Tchau